bimba, vamo lá Moura uma sessão aqui mesmo a Lorde, com piscina e tudo, esplanada eu vou mostrar aqui as construções, como podem reparar casa do Protói, bimba, tabuna, morangos, exatamente agora vasinha aqui e tal, vou começar aqui a mostrar a piscina piscinazinha, esplanada outras banquinhos, pode saltar a ver aqui as meninas a dar o baninho e tal vou mostrar aqui a casa, esta casa aqui, esta parte é a cozinha o bolo já saiu ali do forno, como podem reparar, só falta aqui os convidados, que são vocês por isso foi um bolinho para vocês, ó pessoal aqui é a minha jukebox, acho que é assim o bimba, que é sala para dançar e tal, está aqui tipo, aquelas luzes como na discoteca, mais ou menos, aqui estão os livres aqui vai uma portazinha ali para a piscina e tal, então vamos aqui ao primeiro andar vamos aqui ao primeiro andar, aqui não é que eu guardo as minhas coisas aqui é um banquinhos para ver a vista e aqui é o famoso quarto do amor do protoi, aqui de muitos morangais, muitos morangais aqui são os outros, aqui são as minhas convidadas, por assim dizer mais uma vista, é um grande quarto, uma grande cama, cabe ali à vontade, agora uma, duas, três, três melhores mas tudo bem apertadinho, cabe uma carrada delas vou então aqui utilizar o fly mode para utilizar as minhas construções isto aqui são outras construções do pessoal aqui do servidor a casa vermelha, aquela casa vermelha que está ali é do do montóito então esta casa, esta aqui é a estufa foi o que fiz vou abaixar aqui fundada pelo protoi e a estufa e aí aí tem o fly mode utilizado como podem reparar aqui está o trigo aqui está as canas também já não podem crescer mais para cima né ali está as abobras e aqui estão os melões são ainda nas C2 melões ou macias, não sei acho que é melancias aqui tem portazinha para abrir e tal para ir lá colher aqui também e aqui não pois aqui tinha ah está aqui estava a ver mal podem reparar vou por aqui o fly mode para vocês verem tem aquelas luzes próprias para os alimentos crescerem mais depressa e aqui é a minha famosa praça da fruta e do peixe vou levantar aqui mais um bocadinho para vocês verem foi uma ideia original que eu tive nunca tinha visto em nenhum server uma praça por isso o que é trazer é temas originais num tema já repetitivos vou então mostrar aqui a a praça fundada pelo protoi praça do peixe e da fruta bem isto aqui é a bancada da fruta isto aqui é quase uma réplica por uma praça alica em Turquel aqui é a frutazinha e tal aqui é a frutazinha e tal esta secção é da fruta e então agora vamos a secção do peixe é na que as pessoas vendem a sua frutazinha então aqui o peixe tem certas condições tem mesa em mármore e tal o peixe requer mais certas regras de higiene que a fruta né a fruta é em mesas de madeira e aqui é mármore e pronto como podem reparar tem uma boa iluminação chegando de arzinhos e tal espaço aberto quer-se assim grande quer-se é ter boa iluminação para ver né e então agora vou vou utilizar aqui o flymod vamos ali ver a minha última construção isto dá-me daquelas ideias malucas mas acho que esta foi minha última construção então ainda não está acabada por dentro mas penso que ficou muito boa mesmo vejam aqui acho que ficou espetacular mesmo vou utilizar então vou utilizar então vou deixar de aqui utilizar o flymod segunda casa do protoi que é a entrada aqui não sei o que é que eu vou fazer sinceramente não sei já pus aqui umas tochazinhas e tal era para o Pogandier mas depois ficava muito para baixo e por isso não decidi utilizar tochas aqui tem uns quadrazinhos e tal a picasse e imba aqui são duas quadras iguais vejam tem uma grande vista e bem iluminada e tal com bastantes janelas tem aqui tipo a varanda com uma grande vista ali é o spam o spam do jogo por isso pessoas que entrarem vejam logo a minha casinha amarelinha e tal cor dos malucos uma varandazinha aqui ali é um montanha russa mas não sei quem fez acho que ficou bastante bonita vou deixar aqui as portas para um resto de chão ainda não sei o que é que eu vou fazer aqui não sei se vou trazer as minhas amantes para aqui ou não ali a outra casa é para a minha mulher não sei se gostam bem pessoal se vocês gostarem clique lá no gosto no favoritar porque isso ajuda imenso o canal e assim dá mais entusiasmo fazer novos vídeos e novas construções isso aqui é a casa do meu amigo Montoit por isso muito obrigado por estarem assistindo abraço e obrigado